Antes de começar o vídeo, eu vim dizer uma coisa, cara, na moral, eu não gosto desse anime, tá mano? Véi, sinceramente cara, já não gostei do protagonista, tá ligado? Mas agora o que eu mais odeio, já já você vai ver. Presta atenção, antes de tudo, mano, eu vou lhe falar aqui que se você gosta desse anime, mano, não tem nada contra você, tá? Mas por favor, cara, o que eu vou falar pra você, mano, é o que eu vou falar, quer dizer, minha opinião, tá? Mano, sobre a história desse aqui, que eu acho que você não deve ter notado, eu já vou explicar daqui a pouco uma coisinha aqui. Você deve estar notando o protagonista, né? Tá, daqui a pouco você vai entender. Cara, sinceramente, cara, por que esse anime? Ah, cara, velho, pra quem não sabe, parece que, pelo que eu me lembro, acho que foi em 2011 que eu não sei esse anime aqui. Só que demorou pra ligar, mas dublagem, né? Ele tinha ligado a dublagem ano passado, né? Aí eu tinha visto só um trechinho só, velho. Mano, já não gostei nenhum pouquinho do anime. Na realidade, eu não vi um trechinho. Eu ouvi dois, acho que eu vi uns par de cenas dele. Só que na hora que eu vi a Senhorita Rory, nossa, velho, velho, mano, cara, sinceramente, cara, conseguiu ser pior que o protagonista, cara. Mano, ah, é que eu gosto... Para! Mano, sinceramente, cara, mano, sinceramente, esse é o pior personagem que eu vi. Ah, mano, do anime, mano, mas presta atenção aqui, que nem eu falei. Se você gosta de Senhorita Rory, moleque, tudo bem, vamos dizer que você tá bem, tá? Nada é contra. Calma que é zoeira. Sinceramente, cara, esse protagonista, vamos falar aqui, esse protagonista é o Zé Manézão, tá ligado? Que, como que eu posso dizer assim? Ó, resumindo a história dele, ele não gosta muito de brigar, tá? Os caras ficam estorvando ele, porque ele é bonzinho, tá? Ah, e tal, desse tipo. O protagonista, eu não gosto um pouco dele por causa do estilo dele, mas ele não é pior que a Rory, tá? Sinceramente, esse aqui, mano, o título também não gostei muito, só porque eu não tenho o nome dele, mas mesmo assim. Presta atenção, esse aqui não é pior que a Rory. Vai, aqui, ó. Tá, ó, esse cara, como que eu posso dizer, ele tem hora que ele fica vendo que ele muda de visual e tal, esse Miyamura aí, que não sei o que lá. Ah, até aí tudo bem, até entendo esse protagonista. Mas na hora que eu vi a A, mano, a Rory, mano, do céu. Mano, não dá. Velho, não dá. Cara, não dá pra assistir esse anime mais. Não dá. Sinceramente, velho. Eu assisti só uns três minutos, não dá pra assistir mais. Olha que eu vi a Rory e não gostei. Por quê? Não gostei. Daqui a pouco eu sentei. Primeiramente, acho que você pode notar que esse daí muda muito de visual, esse cara aí. Ele é uma hora que tá estudante, uma hora que ele tá um cara de funk, tá com perço, essas coisas. Eu não sei o que esse cara é e se o protagonista me amou direito, porque eu não assisti muito. Só assisti aquela parte que eu tô falando, que eu vi lá, que tem a Rory. Vai acontecer isso, dá pra você ver uma coisa. O que é o problema? É a dublagem... Não, a dublagem do protagonista não é ruim, mano. Tá, não é ruim, tá? Mas... A dublagem dele combinou certinho com ele, tá ligado? Não é nada contra o protagonista. Nem o protagonista esse aqui que é o problema. Apesar de parecer um pouco, mas não é. Ai, mano. Sinceramente, presta atenção nessa menina aqui. Que você vai entender. Senhorita Rory. Mano. Eu não gosto dessa menina. Mas por quê? Não gosto nem ferrando. Por quê? Não gosto. Procura lá. Procura. Procura antes que eu quebra essa porra. Vamos, vamos, velho. Antes que eu arrepentei essa... Veja... Mano, eu não tenho pra ser... Negócio de merda aí, mas... A Rory é uma... Mano. Velho, não tem como, velho. Não tem como, velho. Por quê? Cara, tem que ser assim. Mano. Ó. Aí você teve... Ah! Que não sei o que lá. Cara de inocente, velho. Mano. Sabe quando eu vi a cara dessa menina pela primeira vez? Eu pensei que era aquelas... Mano. Uma palavra bem tosca. Que eu não posso nem falar, tá ligado? Eu não pensava que era uma mulherzinha normal. Tá ligado? Naquelas... Sabe que... Mano. Acho que eu não posso nem falar que deve ser um palavrão isso. Tá, mano. Essa... A cara dessa menina, velho, me lembra um... Mano. Deixa quieto. Senão você vai falar... Primeiramente, velho. Essa menina... Ela se banca tudo lá no anime e tal. Lá. Mas na realidade... É um... É. Eu não vou falar muita coisa. Só sei que eu não gosto dela. Seriamente. O cara lá é muito da hora. Lá com ela. Lá. Esse Miyamura lá e tal. Lá. E ela... É como sempre. Tem sempre que ter alguém aqui te odeio no anime. É assim. O cara gosta dela lá e tal. E eles se gostam. Tecnicamente. É o que parece nesse anime. Só que o cara parece não dar muita bola pra isso. Aí... Que vem a parte chata. Esse cara em Miyamura. Aí começa a vir um cara esquisito que é amigo dele lá. E fala... Ah! Você tem que fazer isso e tal. Que é o amigo dele lá. Que anda... É um... É um único amigo. Acho que é um dos únicos amigos homem que tem. Porque os outros... Tudo pega no pé desse Miyamura. Aí... A maioria dos homens tudo pega no pé do Miyamura. Tô falando pra você. Tudo enche o saco do Miyamura. Tá? Azula com o Miyamura. Aí acontece. Aí a Rory aparece pra defender eles. Mas você vai pensar... Ela tá certa. Nossa. Não. Não é esse que é o problema. Não... Não é esse seu problema, moleque. Se você reparar bem na cara da Rory. Já já você vai explicar... Eu vou explicar pra você que lembra... Mano. Sinceramente, velho. Ela me lembra muito desse tipo de gente. Mano. Não vou falar. Cara, não... A palavra, mano. Eu não posso falar a palavra. Tá ligado, mano? Porque... Mano. Senhorita Rory. Oi, Miyamura. Miyamura é bosta. Nojenta. Vai casar com ninguém, não. Você vai casar com esse Miyamura é inferno. Nojenta. Nossa, olha a cara dessa... É sempre assim, cara. Mano, por que tem que ser assim, velho? Tem que ter um boneco pra gente odiar nessa bosta. Esse anime, mano. Ah, cara de calma, mano. Se ele derreri, se ele derreri. Você vai ver o Rory. Já, já, né. Nossa, velho. Por que que lançou esse personagem, velho? Ah, então, né? Mano. Falando sério, cara. Acha coragem pra você gostar desse boneco. Desse boneco, essa menina. Então, né. Velho, eu torço pra aquela vida antagonista. Tá ligado, mano? Porque daí vai ter um motivo pra destruir essa inútil. Então. Não gosto, mano. Eu não gosto de serito rei, não, mano. Eu falo isso mesmo. Odeio essa menina. Tá ligado? Mas, velho. Ela é tão bosta que nem aquele cara lá que tem no... No Minai Nick lá. Sabe aquele imbecil lá que fica enchendo o saco do Yukiteru? Aí um de cabelo preto, velho. Esse é outro bosta. Eu tenho vontade de bater nele, velho. Ele fica da risada do Yukiteru. Aquele lá pra mim é o rival do Yukiteru. Agora a senhorita horri, velho. Você já me pegou. Você já me tirou do sério mesmo, velho. Na moral, velho. Aí lançar a senhorita horri na anime, velho. Vai se ferrar. Ai, minha amor. Minha amor. Vamos ver. Minha amor, vai sair comigo. Uma bosta que vai sair com você. Você é louca. Nojenta, que dói. É, que não sei o que, mano. Eu gosto de senhorita horri. Ferraz, mano. Então, gostou, gostou. Gosto, então. Ai, minha amor. Minha amor. Minha amor. Hã? Esses carinhas... É a carinha de dinossítica. A dinossítica é bosta, moleque. Mas a pior parte de combinar tudo certinho, a dublagem dela... Não que seja ruim, tá ligado? Não é que é ruim. É que combina com ela. Tá ligado? Ai, meu Deus, cara. Se ele tá rico, não sei. É. 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 Top segundo dos personagens que eu mais odeio. Top segundo. Ah, é. O segundo. Essa daqui ocupa o segundo lugar, tá? Dos personagens que eu mais odeio na anime. Tá ligado, moleque? Mas porque, cara, não dá, velho. Não dá. Não consigo gostar dos personagens. Não consigo, mano. Ainda mais quando eu falo o nome. Senhorita Rory. Nossa, velho. Eu não gosto. Não gosto, mano. Ah. Eu gosto. Eu posso estar, mano. Gosta. Não sei como que você tem coragem, mas gosta. Então, vou fazer o quê, né? Por favor. Cara, não dá nem pra explicar esse vídeo, cara. Esse vídeo tá tão podre pra explicar, você tá ligado? Não consigo explicar correndo pra esse personagem, cara. Não dá. Que não sei o quê. Que anime lixo, véi. Tudo por que punhou essa menina, mano. Então, né? Se pelo menos te tirasse... Né? Eu sempre falo isso, mano. Mas nessa daqui eu tô falando sério. Essa aqui vai ser a Tomb. Será? Não. Não. Tem ela. E o pior é que a Tomb nem vai ter que ter ela também, né? Então, né? O anime, mano. Se bem que o protagonista também é meio esquisito, né? Mas não compara a Serra e Terroria. Acho que a Serra e Terroria também é protagonista, né? Porque... Tenho certeza que é protagonista, porcaria. Então... Fran já, mas ela mais ainda. Então, né? Odeia o Sr. Nita Rui? Odeia, moleque! Nossa, cara dessa... Mano, por quê, cara? Por quê, Sr. Nita Rui? Ai, minha mura. Que não sei o quê lá. Não tá pindo em mim. Que não sei o quê lá. E depois com minha mura. Aquele jeito dele lá. Tá bom. Depois, mais tarde. Aí vem o outro lá. Ela tá implorando. Que não sei o quê lá. Essa parte aí é esquisita, né? Se bem que eu acho que é a parte... Eu não sei. E também o protagonista também... Um jeito meio estranho. Perde mulher esse protagonista também, né? Então... Esse protagonista parece que não gosta muito de... Ele gosta dela, mas só que parece que ignora a mulher. E com certeza ele tem a razão pra isso. É a Srta. Rui? Então, né? Então, né? Ai, minha mura. Minha mura. Minha mura. Minha mura. Você veja já a minha mura. Cala a boca. Tudo que você pensa. O que você faz. Você olha pra essa boca. Olha a cara. Cara... Nossa, velho. Seu Nita Rui, minha bosta. Ah, ah, ah. Que não sei o quê lá. Mano. Por favor, né? Depois que eu assisti esse anime... É que tecaria... O Kawai é a bosta, mano. Kawai é a minha bosta. Kawai é a bosta, mano. Falta de criar personagem que as personalidades... Sem ser Rui. Então, né? A única coisa que eu achei normal foi o protagonista. Mais ou menos normal foi o protagonista e o amigo dele. Mas não o que você tá pensando, moleque. Se você olhar pra cara de Seu Nita Rui e pensar... Mano, lembrando pra você. Repara bem essa cara de Seu Nita Rui. Escuta o que eu tô te falando. Escuta. Lembra bem. O que parece Seu Nita Rui? Presta atenção. Lembra bem que tipo de gente que é Seu Nita Rui. Tipo de mulher, no caso. Seu Nita Rui vai saber. Tá. Mano, sinceramente, velho. Eu não posso nem falar porque a palavra... Eu acho que é palavrão, né? Então, né? Carinho de feliz. Mano, sinceramente, cara. Pra quê, cara? Véi, sinceramente, só precisava do protagonista, velho. Pra quê, mano? Põe a Seu Nita Rui, velho. Então, né? Mano, ah, velho. Sinceramente, cara. Tá tudo bom, velho. Ah, mano. Por quê, cara? Véio. Nossa, eu sou o protagonista. Eu estaria bom ali. Ah, que não sei o que lá. Mano, sinceramente, cara. Tá bom. Chega de vida. Não. Olha quantos minutos que já deu. Doze minutos falando de Seu Nita Rui, mano. Doze minutos falando de Seu Nita Rui. Rui, 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 Rui. Seu Nita Rui, 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 Rui. Pelo amor, vai. Chega. Não dá pra falar. E é o meu amor. Oh, que eu sei o meu amor. Por favor. Chega. O único motivo de odiar esse anime é essa protagonista. Né? Então. É, pra mim é protagonista aqui, moleque. Ah, mas não é. É ferraça, mano. Pra mim é protagonista. Mano, sinceramente, mais uma vez vou falar. Se você gosta desse anime, goste. Eu só tô dando uma opinião que eu não gosto da personagem, tá, mano? Agora. Tudo bem que você... Agora, se você gostar da Seu Nita Rui, mano... Aí, ó. 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 Seu Nita Rui, ó. 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 Não, tô zoando, mano. Só que se você não gosta dela... Se você gosta dela, mano, fazer o que, né? Se você gosta, gostou, né? Eu não posso mudar a nossa escolha, né? Mas tá aqui, né? Só isso. Valeu! Seu Nita Rui! 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 Seu Nita Rui!